E o PL tornou-se um partido extremamente bolsonarista, o que do nosso ponto de vista é um erro. Se nós fizermos aqui uma gestão voltada do centro para a direita, sem os extremismos, como disse o Lourencini, extremismo não leva nada de bom a ninguém. O extremismo de esquerda, nós teremos ditaduras de esquerda. O extremismo de direita, nós teremos ditaduras de direita. E isso não interessa absolutamente a população brasileira. Então o PL, eu saio decepcionado, triste e magoado acima de tudo. Claro que não vou ficar aqui fazendo críticas pessoais, mas eu confesso, foi uma decepção muito grande depois de 25 anos prestando serviço e ajudando o PL a crescer. Quando o PL tinha 3, 4 deputados, não é? E a gente começava a fazer a evolução do PL gradativamente. Eu sinto-me extremamente entristecido. E confesso a vocês, o motivo verdadeiro de terem feito esta mudança, eu não sei. Porque nunca foi me dito pessoalmente. E a gente leva essa mágoa. Desta mágoa, desta tristeza, é que nasceu essa frente.